Eu já usei essa camisa em algum lugar. Que camisa? Ah, essa daqui? Total, mas não fala mais comigo. Você fica muito mais bonito. Larrant tá usando as camisas PP aqui. Mas você fica muito mais bonito. Olha aí! E aí, pessoal? Oi, tudo bem? Beleza. Essa é uma água de respeito ao tamanho. E geladinha. Tudo bem? E aí, Mel, tudo bom? Tudo bem? Ali tem o lugar. Vamos deixar aqui assim. Pode deixar aí. Fica à vontade. Fica à vontade. A gente quer essa caneta. É sua? Não, mas agora vai ser. Eu vou anotar umas pautas. Perguntar? O fone é meu. O cara dando um migué assim, ó. Enquanto a Mel tá... Enquanto a Mel tá ali... Já vim falando. Vamos lá. Pode vir, pode vir. Posso? Pode vir, Mel. Não, tô indo. Bora. Senta aí, fica à vontade. Bom, pessoal, como vocês perceberam, nós já começamos mais um episódio do nosso Embrulha Sem Roteiro. Certo? Pra você que ainda não conhecia o nosso trabalho, nós estamos no YouTube, no canal Embrulha Sem Roteiro. Temos o canal de Cortes, Cortes do Embrulha Sem Roteiro. Estamos no Facebook e no Instagram e TikTok também. Lembrando que nós estamos gravando aonde? Nos estúdios da Clapme. Inclusive, vai uma dica aqui pra você que tem um podcast bacana e tá procurando um espaço. A Clapme faz super parcerias e super ótimas e tem muitos estúdios aqui dentro. É um lugar incrível. E pra você que também não conhecia a gente de nenhum outro lugar na internet, a gente tem um outro canal, que é um canal de skets de humor, que é o Embrulha pra Viagem. Nós estamos prestes a chegar a um milhão de inscritos. Então a gente conta com a sua ajuda. Você que às vezes assiste, compartilha, mas ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ajuda a gente, dá like, comenta. Manda no grupo, mas fala, galera, vocês estão inscritos já? Ajuda eles a baterem um milhão, que pra gente é super importante. E hoje nós estamos recebendo essa atriz aqui que dispensa comentários, né? Atriz maravilhosa, né? Começou aí com presença de Anitta, vários trabalhos na televisão, ao mesmo tempo teatro e aí veio arrebentando um trabalho mais bacana do que o outro. A gente vai falar um pouco aí sobre Rita Lee, né? Isso. Inclusive eles vão fazer um novo espetáculo da Rita Lee, é isso? Exatamente, estamos ensaiando já. É? Aham. Porque fez o primeiro há 10 anos atrás. Bombou! Nós estamos com a Mel Lisboa. Amém! Obrigada! Bem-vindo! Despensa comentário, pelo amor de Deus. Aí o povo lá falando, mas quem é essa, gente? Nossa! Ficou esperando ele dar essa introdução inteira pra falar... E não falou o nome. Mel Lisboa. Ah, tá, beleza. Ok, agora eu já sei quem é essa sozinha aí. Boa. Ele é bom pra criar suspense. É, boa, boa. Tá bom, tá certo. Isso aí, Mel. Cara, e meu, vocês estão ensaiando de novo? Quer dizer, de novo não, né? A segunda fase aí do Rita Lee? É, é uma experiência pra gente, pra mim, né? Absolutamente inédita, porque a gente fez o espetáculo 10 anos atrás, baseado no livro do Henrique Barth. Ele escreveu um livro chamado Rita Lee Mora ao Lado. Era um livro que misturava a biografia de uma pesquisa que ele fez com a Rita, mas com ficção. Quem contava a história era uma vizinha fictícia, por isso o nome Rita Lee Mora ao Lado. O nome dessa vizinha era Bárbara Farniente, porque a Rita conta na biografia dela que o nome dela era pra ser Bárbara, mas que o pai dela falou que Bárbara não era uma santa legal. E Rita era bom porque aí a mãe, que era muito católica, falou, mas Rita também é santa legal. Casou, teve filho, e aí botou o nome de Rita pelo pai, mas era pra ser Bárbara. E aí a gente fez esse espetáculo, baseado nesse livro, mas depois a Rita foi assistir, assistiu duas vezes ao espetáculo, e ela que já tinha vontade de escrever uma autobiografia, assistir a história dela no palco foi também um incentivo pra que ela escrevesse a própria história. Então, dois anos depois da nossa estreia, em 2016, ela lança a autobiografia dela. Aí tô resumindo um pouco, corta para 2022, Rita já doente, pede pra eu fazer o audiolivro, pede pra eu narrar o livro dela. Enquanto eu narrava, e ela já tinha feito em 2021 um pedido pra que a gente voltasse com o espetáculo, com o Rita, ele mora ao lado. Eu já tava aposentada desde 2012 e tal, e a gente tava tentando viabilizar, mas tava na pandemia e tal, enfim, aquela complicação. Enquanto eu lia, eu e o Guilherme Samora, liamos a autobiografia da Rita, a gente foi tendo essa ideia de, poxa, mas por que a gente então, em vez de fazer o Rita ali mora ao lado, por que a gente não conta a história como a Rita quis que a história dela fosse contada, né? Por ela mesma. Então, enfim, resumidamente, a gente acabou mudando o projeto, ou seja, é um projeto que surgiu desse projeto inicial do Rita ali mora ao lado. A equipe é quase a mesma de 10 anos atrás. A Rita é a mesma de 10 anos mais velha. Mas a gente tá agora ensaiando, então, o espetáculo baseado na autobiografia dela. Mas aí, como é que faz a dramaturgia? Porque, assim, há outras vezes que tinham um pouco de dramaturgia e uma autobiografia ela tá contando a história. Alguém teve que meter a mão ali pra criar uma história? Uma adaptação? É. Uma adaptação? Sim, sim. A adaptação foi feita... O roteiro foi feito... Inclusive, a gente tá, assim, em processo, né? Porque a gente tá levantando e algumas coisas estão mudando ainda. A gente tá vendo, ah, isso funciona, isso não funciona, entra essa música, sai aquela música, enfim. A coisa não tá tão fechada ainda. Mas o Guilherme, o próprio Guilherme Samoura, que é o editor do livro, das duas autobiografias dela, inclusive, é ele que escreveu o roteiro, ou seja, a base. E o Márcio Massena e a Débora Dubois, que são os diretores do espetáculo, eles estão fazendo a dramaturgia disso, ou seja, colocando em cena. Porque o livro é uma grande narração, é a Rita contando a própria história. Então, como que você vai ter a Rita contando para o público a própria história, então aí tem esse contato direto com o público, que é legal, a Rita narradora. Mas também tem muitas cenas e tal, tem os outros personagens. Então, é isso que tá sendo feito como dramaturgia. Então, é uma nova versão, né? Só que agora da perspectiva da Rita. Exatamente. E, engraçado, tem muita coisa que ela contesta, por exemplo, não, não foi isso que foi a história. O que aconteceu foi isso e acontece isso na... Acontece. E acontece até coisas mais engraçadas. Mas aí é do livro, né? Que vale muito a pena ler. Quem não leu... Aliás, vale muito a pena ler os dois. São livros diferentes. A Rita é uma excelente escritora. Ela escreve de uma maneira fácil, divertida, porém inteligente. É, enfim, é ela, a Rita, né? E você... A segunda autobiografia, ela conta toda a trajetória dela sem papas na língua da doença, do câncer. É um livro forte, enfim... Tem que ler pra entender, é muito legal. Mas a primeira autobiografia é maravilhosa, porque além dela falar, contar a história sobre a ótica dela, sobre o ponto de vista dela, ela tem o... O Gui Samora, ele faz o Phantom, que é essa personagem que é criada pra, às vezes, corrigir a Rita, às vezes, lembrar ela de alguma coisa que ela esqueceu, às vezes, falar, é, a Rita é assim mesmo, ela gosta de não sei o quê. Então, ela vai fazendo comentários, em vez de ter tido um editor que entrou, ou uma editora, claro, que entrou pra falar, pra fazer essas correções, deixaram o texto dela como ela escreveu, e esse personagem, criado, desenhado pela própria Rita, o Fantasminha, vai fazendo esses comentários, vai testando esses comentários, é muito legal. E, Mel, você comentou dessa segunda biografia, que ela aborda um pouco mais da fase que ela já ficou doente e tal, sem spoiler, mas eu li só a primeira. Essa segunda é uma continuação a partir do ponto que parou, ou ela revisita, também, novamente, a trajetória dela? Ela revisita, em alguns momentos, porque ela vai escrevendo como se fosse um diário, você vai entendendo. Então, assim, à medida que as coisas vão acontecendo, e a gente que viveu isso agora, muito recentemente, porque é muito recente, né? Sim. Alguns acontecimentos, a gente lembra, então a gente vai percebendo que ela vai escrevendo também de acordo com o que está acontecendo no dia a dia, assim. Acontece alguma coisa, ela comenta, e aí ela lembra de algo que aconteceu um tempo atrás, aí ela faz também esse resgate da memória dela. Então, tem um pouco de tudo, mas ela começa contando do dia em que ela sentiu o peso que ela achou que ela estava tendo uma reação à vacina da Covid, né? Ah, é. E assim, vocês estão pensando em fazer as duas peças juntas? Não. Tipo, mas pode ser legal, né, meu? É. Não para a saúde da memória. Não, com certeza. Não, mas não no mesmo dia. Não, por exemplo, você pode apresentar. Nem na mesma semana. A primeira versão é quarta e quinta, e a outra sexta, sábado e domingo, entendeu? Não sei. O legal é que assim, o que a gente tem... Para quem assistiu ao Rita Limor ao Lado, tem alguns, assim, alguns presentinhos, sabe? Tem duas cenas em que, para quem assistiu, a pessoa vai lembrar do Rita Limor ao Lado. Tem uma que é praticamente idêntica, mesmo, e tem uma outra que tem um detalhezinho que a pessoa que assistiu vai pescar e vai falar, ah, isso é do Rita Limor ao Lado, que eu acho legal também, sabe? Sim. É. Easter eggs, né? Easter eggs, exatamente. Legal. E vocês estão ensaiando faz tempo? Não, começamos no dia 19 de fevereiro. Legal. Vai dar uns três meses. E quando... A gente não falou ainda. Quando vocês estreiam e aonde? É. Estreamos no dia 26 de abril, no Teatro Porto. Ah, que delícia. É, um teatro maravilhoso. E deixa eu te perguntar, assim, o Barros começou te apresentando por conta de presença de Anitta, que a gente pode falar disso porque, obviamente, é um marco. A gente tem, às vezes, na carreira coisas que são chaves. Você fez uma porrada de coisas depois, mas a gente está falando da Rita. Você acha que a primeira montagem também é uma chave para você de carreira? Porque eu tenho essa impressão vendo de fora, sabe? Não, sem dúvida. Para mim, sem dúvida, foi uma... Chama... Como é que chama? Virada... Não, como é que chama? Virada de... Divisor de águas. Divisor de águas. É, né? Virada de chave, divisor de águas. É, boa. Esses chavões, né? É, exato. Divisor de águas. Mas eu acho que sim. Eu já vinha construindo uma carreira no teatro, né? O pessoal do Faroeste foi muito importante. O Paulo Faria, né? A confiança que o Paulo Faria depositou em mim num teatro, que é um teatro de resistência, é um teatro político. E no início, assim, que eu estava... Eu tinha recém-chegado a São Paulo, era uma coisa mais... As pessoas ficaram meio... Por que que a Mel está metida nesse teatro e tal? E o Paulo investiu e acreditou, e eu também. E aí, a partir daí, começou a ter uma outra visão da própria classe teatral. E comecei a fazer outros projetos e tal. Mas quando... Nesse dia em que o Márcio Massena me entrega esse livro e fala... Queria que você fizesse a Rita, o livro do Henrique Barthes. E eu fico... A princípio, eu tentei fugir de todas as formas, porque eu morria de medo. E morro de medo até hoje, na verdade. Fico desesperada. Mesmo já tendo feito, eu morro de medo. Mas ali, quando eu estreio esse espetáculo, eu acho que há uma segunda grande virada. Teve um pedal ali do Paulo Faria, em termos de confiança da classe. Mas eu acho que a Rita ultrapassou a bolha da classe. A Rita foi para o público. Até porque a própria Rita, muito generosamente, abençoou e fala... Inclusive, no livro. No livro, ela fala isso. Da peça. Fala que eu interpretei ela. Me elogia no livro. Então, assim... Essa benção da Rita, ela acaba se espalhando. Então, ela fura a bolha da classe. E isso é muito raro, né? Geralmente, quando acontece ou no teatro ou uma cinebiografia... Geralmente, em 90% dos casos, os homenageados já estão mortos, né? Sim. E aí, eu acho que é o que você falou. Hoje é muito legal você guardar essa recordação, as palavras dela. Ela te prestigiou. Mas, na hora que chega o convite, que a pessoa está a viver e você admira... Meu, deve ser um... Ah, muito. Foi. O Márcio sabe. O Márcio e a Débora... O que eu tentei fugir... A gente ia começar a ensaiar no início de janeiro. Assim, segundo... Sei lá. Dia 13 de janeiro. Eu não lembro. Dia 25 de dezembro, aniversário do Márcio. Eu ligo pra ele e falo... Ah, parabéns, então. Vou fazer não. Aí, ele... Mel, calma. Calma. Vamos fazer o seguinte. Deixa passar Natal. Deixa passar Réveillon. Em janeiro, a gente se fala... Tá tudo bem. Se você não quiser fazer, não tem problema. E ele arrancando todos os fios de cabelo. Caraca. Porque eu estava desesperada. No final eu acabei fazendo, né? Mas... É porque além de tudo tem que cantar e um monte de coisa. Eu não cantava e tal. E pra mim é difícil até hoje. Eu ralo bastante pra cantar ao mínimo. E como que foi o dia que você apresentou com a Rita ali na plateia? Ah, isso... É. Como foi? Teve um... Foi na estreia? Não. Ela demorou um tempo pra ir. Ah, que bom. É. Ela foi quando ela teve certeza por pessoas em quem ela confiava. Tanto o Gui Samora quanto a Silvia Vena, que é a empresária dela, que já tinham ido assistir e falaram, não Rita, tá bacana, tá tudo certo, bora. E aí ela foi, sei lá, na terceira, quarta semana, já não lembro mais. Mas já tinha passado um certo tempo. Eu sabia que havia essa eminência. E tava sempre preocupada com essa eminência da presença da Rita. Mas... É... Eu fui... Eu fui... Seguindo e tal. No dia... Você não me... Bom... O Ney Mato Grosso, que aliás, essa coisa que você falou de homenageados... Foi um caso, né? O Ney está sendo muito homenageado em vida merecidamente, que é uma pessoa, um artista... Enfim, conheço o Ney pessoalmente e é um artista, enfim, espetacular, único também. O Ney Mato Grosso ia me assistir naquele dia. Eu sabia. Eu já estava muito nervosa. Pra quem não sabe, tinha o Ney Mato Grosso na peça, certo? Tinha o Ney Mato Grosso na peça. Que era o Fabiano Augusto, né? Exatamente. Era muito legal. Segue sendo. Segue sendo? Aham. O irmão da Renatinha? Não. O irmão da Renata? Não, o Fabiano Augusto. Fabiano Augusto. Ah, o Fabiano. O Fabi. O Fabi vai fazer o Ney também nessa segunda montagem. Tá lá arrasando, tipo... Maravilhoso. O Ney dele é perfeito, não tem nem o que falar. É... Mas... Eu sabia que Ney ia assistir. Estava muito nervosa, porque... Ah, gente. Né? Eu cantando na frente do Ney Mato Grosso. Nada mais patético do que isso. Aí eu falo, não, mas calma. É isso, né, gente? Eu sou atriz. Eu tô aqui fingindo que eu sou italiana. Já tenho uma certa pateticidade nisso. Mas... Vou fingir que eu vou cantar também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acreditar nessa coisa de que é tudo uma... grande e linda mentira. Então, vamos lá. É... Aí eu já tava bem nervosa. E aí, aquele dia, preocupada. Aí você fica preocupada. Aí você desafina. Aí você vê que você desafina. Ah! Bom. Aí... Acabou o espetáculo. E eu... Agradeço. Eu não consigo enxergar muito bem a plateia, né? Sim. Claro, às vezes a luz acende. Gente, se você tiver sentado na primeira, na segunda fileira, eu até vejo, assim. É... É... Mas naquela... Aquele espetáculo, eu também não me direcionava diretamente pro público como esse agora eu vou fazer. Então, assim, eu fazia a peça de uma forma mais dramática mesmo, né? De... De não ter quebra da quarta parede. E... Eu... Eu não vi, né? Não vi que ela tava lá. Não vi. E... Quando as pessoas começaram a ver, começou a rolar fofoca nas coxias, mas me pouparam. Ainda bem. O cara não deixa chegar na mel. Porque se ela souber que a Rita tá aí, ela vai ficar muito nervosa. E aí, pode ser que dê ruim. Aí, por sorte, eu consegui não saber. Eles conseguiram dar um jeito de não me deixar saber. Nos agradecimentos, enquanto eu tô agradecendo, já assim... Nossa, meu pai, o Ney viu isso. O Fabiano Augusto chega pra mim e fala assim... Então, Mel... A Rita tá aí. Eu fiz assim. Eu fiz assim... Não, você tá... Mentira. Ele, não. Tá ali, ó. Aí, quando eu vejo tá ela na plateia, ela tava com... Ela tava na transição do cabelo, né? Ela tava começando a ficar grisalha aqui, mas ainda tava com um restinho de cabelo... Vermelho. Assim, a lá, Inês Vardá, sabe? Aí... Aí, eu vejo ela lá na plateia... Gostosa! Ah, eu... Aí... Mas eu desabei. E sobem os dois ao palco. A Rita e o Ney. Ah, gente. Que privilégio melhor que esse. Ah, que demais. Não dá, né? Me dá um abraço no palco. Isso tem gravado. Dá pra procurar no YouTube. Isso tem no YouTube, essa cena, assim. Dela subir no palco me dando um abraço, me olhando de um jeito assim. Só o olhar que ela me deu e ela abriu os braços assim... Quase morri. Falei, bom, se eu não morri ali é porque meu coração tá bem forte. Ah, que legal. Então, realmente, a minha impressão bate, né? Era um divisor total de águas pra você. Sim, total, total. É. Porque, meu, você, assim... Você vem de uma carreira de sucesso, né? Muito louca, assim. É. Não, não, não. Eu fico imaginando... Evidente, todo mundo vai querer saber disso, né? Como que foi, assim... Como que foi a presença de Anitta na tua vida, assim. Sim, sim. Eu acho que foi uma coisa que... Não sei se você... Você já trabalhava com teatro na época ou não. É... Você não tava aqui em São Paulo ainda, né? Não, eu ainda morava no Rio. Porque eu nasci em Porto Alegre, fui criada no Rio. E eu vim pra São Paulo faz... Faz 20 anos esse ano. 20 anos que eu moro em São Paulo. Eu já vinha trabalhando em São Paulo antes, desde... De... De dois mil e... Quanto? Dois por aí. De dois mil e três. De dois mil e quatro eu me mudo pra São Paulo. Que acho que foi quando a gente se conheceu, né? É, é. Olha aí... Você veio pra cá... É, é. Exato. A gente se conheceu ali nessa época mesmo. Exatamente. Inclusive, só... Colocando... O Paulo Faria, meu, é um cara, assim, que faz um teatro fantástico, né? Ele tinha aí um teatro de luta mesmo, de resistência. Inclusive, agora, acho que o espaço também está um tempo parado. É, porque ele está em Belém, mas ele segue. Eu falei com ele esses dias. O Paulo é um cara... Nossa, eu fiz Faroeste Caboclo e tal. Fiquei... Foi onde Camel. É, e no meu... Porque quando eu vim para São Paulo, eu comecei a namorar o Daniel Alvim, que é super seu parceiro. Dani já veio aqui. Faziam a peça juntos, o Faroeste. Faziam os colegas. É isso mesmo. E aí a gente, enfim, segue a vida. Mas voltando a falar do que eu estava falando de Anitta. Sim, eu fazia teatro no Rio. Eu comecei a fazer aula de teatro com oito anos de idade. Criança e segui fazendo aula até a minha adolescência. Aí eu parei um pouco de fazer aula de teatro, porque eu estava pensando que eu ia fazer outras coisas na minha vida. Pensei em ser diplomata. Enfim, coisas assim. E aí, na época, eu fiz publicidade, eu fiz algumas peças de teatro, eu tinha feito também, eu fiz até uma participação na Malhação, que outro dia alguém resgatou, achou, em 2000 e... Não, acho que em 90, em 98, sei lá, em 98, que eu fiz uma participação. Na época do Mocotó. É, não, eu não sei, tá lá. Eu até acharam, eu postei no meu Instagram, porque eu achei aquilo tão curioso, eu nunca mais tinha visto aquilo, toda bochechuda, adolescente, assim. Bonitinho demais. Então, assim, eu já tinha esse contato com o teatro e com a carreira, com a profissão, mas eu tinha pensado em seguir outras coisas. Aí, quando eu fui entrar para a faculdade, eu fui fazer cinema. Eu ia fazer cinema não para ser atriz, mas para produzir filmes, para, sei lá, toda pessoa que entra na faculdade de cinema quer ser diretora a princípio, né? Eu queria ser diretora. Aí, depois, você vai se encontrando nas outras áreas. Mas eu não cheguei a concluir a faculdade, porque me chamaram para fazer o teste de presença de Anitta, Luiz Antônio Rocha. E, na época, eu, que sou meio maluca, eu já estava em crise com a faculdade. Tinha 19 anos. Eu falava, ai, porque eu não sei como é que eu vou dirigir meus filmes agora, não me sinto preparada. Mas, gente... Ai, eu não vou querer fazer. Não, não dá, adolescência. Não vou querer fazer o presente de Anitta para a direita. Pós-adolescente, enfim. Aí, eu preocupadíssima com isso. Aí, antes do teste, a minha mãe, que é a guru, a zona master maior, sábia zona, Dona Cláudia Lisboa, chega para mim e fala assim, minha filha, por que você não volta a fazer teatro? Você levava jeito para a coisa. De repente, você faz como a Carla Camurati. Você começa como atriz, e, em um determinado momento, quando você se sentir à vontade, preparada, você vai dirigir seus filmes. Eu falei, olha, mãe, é uma boa ideia. Aí, já estava com isso na cabeça. Falei, vou voltar para a aula de teatro. Vou voltar para a aula de teatro. Boa, boa. E aí, o Luiz Antônio Rocha me chama para fazer o teste. E era uma oportunidade de ouro, né? Assim, porque a personagem era maravilhosa, protagonista de uma série. E eu falei, cara, eu quero fazer. Eu acho que é a minha oportunidade. Agora que eu quero ser atriz. E eu fui lá, fiz milhões de testes, até ser aprovada. Foi um calvário essa história, mas, enfim, isso fica para um outro podcast. Para um outro podcast. Mas, enfim, acabei sendo aprovada. E eu não tinha ideia do tamanho da exposição, do tamanho que isso se tornaria, e muito menos que se tornaria até hoje, né? Uma referência. Se tornou um clássico, se tornou um marco da televisão brasileira. Então, assim, jamais eu teria... A minha preocupação, na época, era preciso fazer bem esse negócio. Porque se eu não fizer... Então, tudo é que é a coisa da nudez, não sei o que... Aquilo, para mim, claro, não é que eu me sentisse confortável, mas aquilo, para mim, não era o maior dos problemas. Para mim, o problema era... Eu precisava ser aceita de qualquer maneira, porque eu não sei se eu ia aguentar que o trabalho não fosse aceito, sabe? Eu já pressentia que a pressão ia ser muito forte para mim. Então, a minha grande preocupação era preciso fazer isso bem, preciso fazer isso bem. Caraca, mas foi um marco, assim, e muito louco, né? Porque o Brasil inteiro parou, né? E era por uma série que passava às onze e meia da noite, né? Não era nem... Cara, né? Era uma outra época também. É curioso perceber isso, né? Porque nós que vivemos essa época, a gente acha normal. Mas, assim, eu que tenho filhos, nós, a gente... Essa nova geração não sabe o que é isso. É que nem na nossa época que a gente não sabe o que eram as radionovelas, o que eram as radionovelas. Eu tento explicar para os meus filhos ou para essas gerações mais... De agora, o que era a televisão aberta, para eles, é uma coisa... Tá, beleza, eu posso tentar imaginar, mas... Não entende. Hoje é tudo nichado, né? Não entende. E eles têm acesso a tudo na hora que eles querem. É uma outra forma de consumir os conteúdos audiovisuais, ou quaisquer que sejam. Mas, assim, na nossa época não havia opção. A gente ou era a TV aberta, ou você ia ao cinema, ou você alugava videocassete na locadora de vídeo. Eram as únicas opções que você tinha. Isso era o mais próximo da independência que a gente tem hoje, a autonomia de quero ver tal hora. Era alugar o filme. Porque a série, a novela, tinha tipo... Cara, eu só vou depois da novela. Perdeu a novela, não tem jeito. E não tinha como ver no YouTube depois. Não tinha como ver depois na Globoplay. Não tinha isso, né? Tinha que torcer pra daqui a seis anos passar no Vale a Pena ver de novo. É, não tem isso. Perdeu, perdeu. Aí tinha as revistas que contavam os resumos da novela pra você, né? As revistas que você lia, revista física mesmo. Você via o resumo da novela. A matéria que contava o que ia acontecer na novela. Era uma outra vida, gente. Sim, total. E Presença de Anitta foi uma série que fez um sucesso estrondoso nessa época. Nessa época. Qual cidade que vocês gravaram mesmo? A gente gravou no Rio, Projac e nos estúdios Renato Aragão. Mas a cidade que caracterizava lá era Vassouras. Aquela praça central ali, linda, que tem a de Vassouras. E a gente teve algumas gravações também em Valença. Porque eu amava o jipe da sua personagem. Ah, é? Eu tinha uns 16 anos e eu falava, meu, quando eu tiver 18 anos, eu queria ter um jipe desse. Cara, era animal, lembra? Era vermelhinho, assim? Um jipe vermelho. Nossa, era muito legal. E assim, Mel, é muito louco porque assim, a força desse sucesso, né? Porque tem gente que faz, grava uma novela inteira. Daí o cara grava uma novela inteira, a novela faz sucesso. Mas eu não sei nem quanto tempo foi de gravação, mas assim... Eu sinto que teve uma força tão grande que mesmo se você não tivesse feito mais nenhum trabalho na sua vida, você poderia sempre estar sendo lembrada o tempo inteiro por causa desse sucesso. Porque realmente é um marco. É, quando eu entro em crise, eu penso nisso. Quando eu entro em crise na minha carreira, eu falo assim, por que eu sigo fazendo tanta coisa? Por que eu fico ralando tanto? Fazendo tanta coisa ao mesmo tempo? Ensaiando peças, duas peças em cartazes, produzindo peças, fazendo isso, fazendo aquilo. Se as pessoas só lembram de presença de Anitta. Eu podia ter parado lá. Eu podia ter feito outra coisa. Paro ali, fiz presença de Anitta e vou fazer outra coisa na minha vida. Vou trabalhar com outra coisa. E falo, Anitta, é legal, Anitta, né? Foi legal. Mas sabe que... Quando eu entro em crise, eu penso nisso. Mas quando você entrar nessa crise, lembra que o Al Patino, até hoje, é o Michael Corleone? Mas olha tudo que ele fez. Sim, não. Fala, a crise me leva a pensar isso. Mas é óbvio que eu tô aqui até hoje, né? Tô, inclusive, hoje eu tenho ensaio, em seguida vou pro teatro, tenho peça. Mas eu ia te falar exatamente isso. Que eu acho assim, é uma baita faca de dois gumes, né? Porque assim, poucos artistas têm chance de fazer um personagem, aí eu tô falando mais de audiovisual, que te... Assim, você praticamente começo de carreira, você tinha feito umas coisas, mas te lança super jovem por um protagonismo e uma dimensão e isso é incrível. Mas isso também tem um peso de o que vem depois, o que você faz com o depois. Sim. Porque não necessariamente você vai emendar trabalhos de sucesso, né? A gente mesmo fez uma novela juntos, em 2002, que a novela de audiência foi muito ruim. Sim. Então é isso, assim. Foi na sequência. A minha lembrança é isso, assim. Quando falaram a Mel Lisboa, a Mel Lisboa de Brasileira, você vai estar aqui. É isso, porque era super próximo. É. E é uma novela que não foi bem. Então, assim, é um... Pra mim, por exemplo, que tava começando e sem essa relevância, eu tô só mais um trabalho, tô caminhando aqui e ali. Você, de repente, já foi colocada num lugar e isso tem um peso, né? Tem. E puxado, talvez. É, é uma faca de dois gumes e, de fato, tem coisas maravilhosas e tem coisas que são bastante complicadas em relação a isso. hoje em dia, passados 20 anos... Vinte e dois... Três anos! Uhum! Foi 2001, né? 2001. Cacilda, gente. Vinte e três anos. Ela é mal agora. Nossa, gente, deprimir. Quando você falou que faz 20 anos que você veio pra São Paulo e a gente se conheceu 20 anos, eu falei assim, caraca, é tudo isso mesmo? É. O cara passa muito rápido. Então a gente se conhece até a mais, né? Caramba, nem lembrar que era 2000. Gente, é isso. É, eu não lembro mais da coisa. Pelo menos pensa que é democrático, tá passando pra todo mundo. É, exatamente. Mas eu acho que é mais uma coisa legal, né? Mas só que ela vai falar pra quem tem sorte, né? Ah! Não, porque você ia falar do peso. Sim, sim. Mas hoje eu acho que tem muito mais coisas boas do que ruins, hoje em dia. É, a minha carreira, ela é heterodoxa. Isso eu já sei, já aceitei e já falei, legal, legal, eu curto. Não é fácil? Não. Mas é bacana. Ela tem uma certa autenticidade. Ela, é isso. O início da carreira, por mais que eu estivesse fazendo teatro desde os oito anos de idade, o que marca o início da minha carreira e de fato muito marcante é a presença de Anitta. Então, assim, se você imaginar, principalmente naquela época, o que seria o topo da cadeia alimentar do ator? Você ser protagonista de algo da Rede Globo de muito sucesso. Era isso. É o primeiro trabalho que eu fiz. E daí você vai pra onde? É possível você fazer algo melhor que isso? Ainda mais sem experiência, sendo tão jovem? Porque, assim, eu hoje acho que o bom ator, você pode ter muito talento enquanto jovem, enquanto iniciante, mas o que vai te dar esse carimbo de você ser um bom ator, de ser uma boa atriz, é a experiência, são as horas de voo. São, inclusive, os fracassos que vão te ensinar. Porque a carreira não vai se fazer só de sucesso. Você pode ter a sorte de ter mais sucessos do que fracassos, mas tudo faz parte da sua trajetória, né? Então, assim, eu realmente acho que você, depois disso, era quase impossível eu emendar algo que tivesse tanto... Como é que... não ia falar apelo, não é apelo, mas que... É tanta repercussão. Tivesse tanta repercussão quanto a Anitta. Talvez eu estivesse muito ingênua, pensando que poderia ser. Não ia ser. Não ia ser. E não foi. Eu fiz diversos trabalhos ali na sequência que não tiveram a repercussão que a Anitta teve. E, óbvio, é natural se a gente entender o processo das coisas. Mas é isso. Depois de 20 anos, eu encaminhando a minha carreira para... Que, claro, às vezes as pessoas me perguntam, mas você escolheu o teatro? Você escolheu essas coisas, esse tipo de trajetória? Eu falo, olha, em partes é escolha e, em partes, é o que tinha para mim, né? Sim, foram as minhas oportunidades. Eu tive tal oportunidade, eu peguei essa oportunidade. Eu investi nessa oportunidade. A oportunidade é essa que, às vezes, parecia muito estranha. Por exemplo, vir morar em São Paulo em 2004 era estranhíssimo. As pessoas falam assim, mas o que você vai fazer em São Paulo? O fluxo migratório era o contrário. Era para o Rio. Era os paulistanos, paulistas indo para o Rio de Janeiro. Agora mudou. Agora, os cariocas estão todos vindo para São Paulo. É isso mesmo. Mas em 2004, era assim, o que você está fazendo em São Paulo? O que você está fazendo no pessoal do Faroeste? O que você está fazendo? Então, assim, era tipo, as pessoas ficavam meio... O que essa mulher está fazendo? Estava assim? Mas hoje faz sentido. Eu acho que faz sentido total. Mas é isso também. Algumas escolhas aliadas a algumas oportunidades. Paulo Faria me deu oportunidade. Márcio Marcena me deu oportunidade. Eu fui. O Marcelo Médici veio aqui no nosso podcast há um tempão. E a gente tem até um corte dele, que eu acho gênio isso ele falando. Ele fala assim, ah, o ator fala do projeto de carreira. Aí ele fala assim, que projeto de carreira? Quem consegue isso? Que projeto de carreira? Que carreira? A gente vai onde está pintando o que... Quem consegue isso, gente? O que é isso? Você pode fazer um desenho no gráfico, mas, amigão... Plano de carreira é a vida, né, cara? Mas tem isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que você teve e que você não teve. Você não é acomodada, entendeu? Eu acho que assim, eu não sei. O que o Larram falou, meu, deve ser uma loucura, que é o que você falou mesmo. Você saiu do presença de Anitta, não tem mais para onde ir. O teto é cara, né? Mas aí, meu, aí você saiu dos holofotes, né? Porque quando você está na mídia, você está na mídia. E falou, velho, eu vou ali onde que eu tenho prazer. Não por escolha sua, talvez não. Mas eu acho que, de certa forma, você tem prazer. Você tem prazer. Uma coisa meio sádica, assim, né? Não, 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 não. É um masoquista, assim. Porque tem muita gente que não é por escolha. Pô, vai. E o cara faz, não sei o quê, não sei o quê. Ah, estou fazendo aqui, não sei o quê. Mas eu quero voltar, né? Ou pra um holofote. Sim, usa aquilo como um trampolim. Usa aquilo como um trampolim. Mas eu acho que não foi em você. É, ou quando a coisa, ah, não está rolando nada, então vou fazer, vou cobrir esse buraco com uma pecinha de teatro. Isso, é isso. Aí, na primeira oportunidade, já sai da peça, porque pintou alguma coisa na TV. É, exato. Eu, né, hoje em dia, assim, eu tenho meus projetos de teatro e os outros projetos vão se encaixar na minha agenda de teatro, assim. É isso. Eu já, inclusive, já tive que, já não pude fazer trabalhos em televisão, porque eu tinha agenda de teatro e que eu não ia sair. Eu não ia abandonar. Entendeu? É, a gente tem essas escolhas, elas vão se dando da maneira que são possíveis. É que eu acho que o que o Barros fala é que, realmente, tem gente que fica tão amarrado, né? Ah, não, a pessoa ficou amarrada no audio... O que o cara está fazendo teatro ali só para fazer ali, velho? É, e ele ficou amarrado no audiovisual. E a carreira é difícil. Eu acho que, assim, tem uma maturidade de entender esses altos e baixos que a vida vai dando. O teu caso, eu acho específico, porque te foi dada uma oportunidade muito nova. E a gente é mais imaturo ainda. Então, a ideia de que, cara, o mundo é meu agora é maior para o tombo, talvez. Entende? Porque eu estou tomando tombo há anos na minha carreira e uma coisa legal. Mas eu já estou com isso desde os 16. E, de repente, te colocam no lugar tão rápido. E eu acho que é mais... Por isso que eu te perguntei. Porque eu acho que é mais impactante para um jovem. Porque a gente não tem ideia, né? Total. E, na verdade, eu só fui perceber as consequências... Muitas consequências disso anos depois, entendeu? Porque, na época, você está vivendo. Você está no meio do olho do furacão. Você está lá, achando que está segurando tudo. E está tudo um caos. Mas você acha que você está... Não, eu estou firmona aqui. Não, depois eu percebi, né? Depois eu percebi todos... Inclusive, meus próprios erros, meus próprios deslizes e tal. Mas é isso. Tudo faz parte desse caminhar, dessa caminhada. E é a vocação. Aí a gente está falando de vocação. Vocação, que é diferente de talento. Exato. Vocação é diferente de talento. Porque quando eu falo do prazer, parece que você está sentindo... Não, era isso que eu queria falar. Você fala... Pô, é vocação. É vocação. Teatro, teatro... Eu acho que para fazer teatro, teatro, muito, tem que ter vocação. Porque o teatro não é reconhecido, não é bem pago. Você faz teatro, você faz uma peça atrás da outra e as pessoas falam... Aí você passa em algum lugar e a pessoa fala... Mas aí você parou de trabalhar? Não trabalha mais como atriz? Exato. E você fazendo três peças ao mesmo tempo... Você fala... Ok, eu entendo que o teatro existe... Ele é presencial. Ele é para poucas pessoas. As pessoas... Ele tem que ter... Tem que tecer no local onde você está. No horário, você tem que se deslocar. Ou seja, eu entendo... Ele não tem a força de comunicação que a televisão tem, né? Exato. Entendo perfeitamente. Por outro lado, o artista de teatro, ele é pouquíssimo valorizado. É muito mal pago. E rala muito. E ele tem que se virar nas onze dentro do teatro. Ele faz um pouco de tudo. Nos moldes do teatro brasileiro. Você acaba aprendendo um pouco de tudo. Porque você tem que ser malandro. Ou seja, você só vai fazer teatro mesmo no Brasil se você tiver vocação. Se aquilo para você fizer um sentido absurdo. Aquilo faz sentido. E para mim faz muito sentido. Por mais difícil que seja, por mais ralação que seja, por menos reconhecimento que a gente tenha, por mais mal pago que a gente seja, eu, para mim, faz muito sentido. É onde eu aprendo tudo. É ali que eu aprendo tudo. E não só isso. Porque não é só aprender técnica de interpretação. Que sim, é óbvio. Vai te dar toda a ferramenta. Vai te dar todas as cartas na manga para você usar no audiovisual. Para você usar onde você quiser. No podcast, no audiolivro, na audiosérie. Você vai usar o teatro para tudo na sua vida. Mas também eu acho que é uma questão de formação humana. Exatamente. O ator de teatro, ele naturalmente tem um comportamento diferente. Porque ele tem uma formação humana dentro do teatro que eu acho que tem... Ela é mais profunda. Entendeu? Então, assim, por isso eu acho que faz muito sentido. Por mais difícil que seja. Meu, e tem uma coisa de... Essa história que você fala de aprender tudo. O teatro tem um lugar que é o teatrão, né? De você dividir como um gato. Se você não der uma mão para o outro ali, não adianta. A gente estava falando esses dias de montar um show. Cara, na última peça que eu fiz com o Barros, eu ia lá passar minha roupa. Eu tinha 300 roupas, eu chegava cedo para ficar passando roupa, cada um arrumando suas coisas. Isso, como não tem nos outros lugares, isso te dá uma coisa mais de irmandade na profissão. Total, total. Do que você chegar no lugar e maquiou e foi, acaba criando um senso de pé no chão da profissão. De humanizar, né? É, humaniza. E de respeito, né? Os vários setores, os vários lugares, né? Exato. Porque tem muito isso. O cara que não faz teatro chega num lugar e fala assim, cadê minha camareira? Cadê não sei o que. É, exato. É mais artesanal, né? É mais simples e você precisa dar a mão para a equipe inteira. Está todo mundo junto ali no rolê. Não é só quem está ali em cima do palco, os atores. Você tem as cochias, você tem as pessoas, os técnicos, você tem as pessoas que estão ali trabalhando com você, as pessoas do teatro que estão ali também. E você tem que dar a mão, porque está todo mundo junto numa coisa que, inclusive, é orgânica, que está acontecendo ali naquele momento presente e que nunca mais irá se repetir. Isso eu acho muito mágico no teatro. Porque o teatro, por mais que seja repetição, né? Você vai fazer a mesma peça, temporada. Vai e fala a mesma peça. Não é a mesma coisa. Pelo contrário. Cada dia é um jogo nosso. Não tem nenhum dia que é igual ao outro. Nenhum. E a peça que você viu, você assistiu a um espetáculo, seja ele qual for. Saiba que esse espetáculo que você assistiu foi único. Eu acho isso bárbaro. E isso, a gente vai... A gente dá a mão para o colega que é ator, a gente dá a mão para se tiver uma camareira, né? Porque não tem. Mas, né? O contra-regra, às vezes também não tem. Às vezes também você é o contra-regra. O iluminador. É, o operador de luz, o operador de som, não sei o que. A gente está todo mundo respirando junto. Tem que respirar junto. Porque tudo pode acontecer também. É o imponderável. É o lugar... A Rita fala. É o lugar mais seguro. O palco é o lugar mais seguro para se viver perigosamente. Acho maravilhoso. É perfeito. Acho perfeito. Porque é isso. É um risco. A partir do momento que aquela cortina se abre, é o risco do começo ao fim. Acabou, você fala. Ufa, sobrevivi. É. Entendeu? E é isso. E viver perigosamente também é maravilhoso. Ao mesmo tempo, você tem que estar muito atento. É um lugar perigosíssimo, Paulo. Você tem que estar atentíssimo a tudo. Tudo pode acontecer. Então, assim, é um lugar que você tem que estar ali, ó. Bem atento. Bem prestando atenção em tudo e em todos. E tem uma coisa que você falou aí que é verdade, né? Do palco, dessa coisa família, do teatro. E é assim, cara, não importa se você tem uma cena ou se você é o protagonista. Você vai vivenciar aquilo desde a primeira leitura até a última apresentação, na mesma intensidade que todos os atores. No audiovisual, às vezes você tem quatro diárias naquele trabalho. Então você não tem a dimensão de quem são todas aquelas pessoas e tudo mais, tá? No teatro, não, cara. Cara, você tá no projeto, você fala a primeira fala, sai e fica na coxia. Mas você vai estar ali do início ao fim no projeto, né? Sim, claro. Fazendo parte daquela família. Isso é muito legal. É. Ô, Mel, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que você é gaúcha. É verdade que você é prima do Rafinha Bastos? É. Gente, isso aí é muito inusitável. É mesmo? É, não sabia. Ué, como não? Olha, eu lembro que foi assim, porque assim, eu sou uma prima distante dele, né? Seria terceiro grau. Eu não sei, essas coisas de grau de primo eu não entendo muito bem. Essa coisa de família, minha família, ela é muito espalhada. Mas é o seguinte, a minha avó, por parte de pai, foi a Holanda, era irmã da avó dele. Ah, acho que é segundo grau. Acho que é terceiro grau. É. Porque os pais deles são primos. É, exato. É terceiro grau. Porque os nossos pais são primos. Então assim, minha avó, Yolanda, era irmã da avó dele, Olga. Aí, Yolanda e Olga tiveram filhas. Trocam os nomes das filhas. Então, a filha da minha avó, Yolanda, minha tia, Olga. E a filha da Olga é Yolanda. Ah, gente. Trocam os nomes, sim. E quando o Marcelo Mansfield chega pra mim e fala assim, que o Rafinha na época nem era conhecido, né? Ele fazia os stand-ups com o Mansfield e tal. E ele falava do Rafinha, falava do Rafinha, não sei o que. E aí, daqui a pouco, ele fala assim, Rafinha é seu primo. Falei, ah, acabou assim, meu primo, gente. Tinha 20 anos de idade, um primo desconhecido. Aí, eu falei, não, ele é filho da Yolanda. Falei, impossível, ele não pode ser filho da minha avó. Yolanda tem 95 anos, não pode ser filho dele. Não, porque minha avó faleceu com 98. Era outro Yolanda. É, aí eu... Não, não pode ser filho da minha avó, Yolanda. Impossível, ele é muito jovem, não tem como. Aí que eu fui entender que havia uma irmã da minha avó, chamada Olga, que tinha filha Yolanda, que era a prima do meu pai. E a cara do Mencio de saber a árvore genealógica de outra pessoa. A cara dele. Não, eu achei muito engraçado. Aí a gente se conheceu, finalmente, um dia, mas a gente já era adulto, imagina. Foi curioso, assim, que a gente falou, gente... Ah, vocês não conviveram. Não tem, tipo assim, Natal em Porto Alegre. Não, eu nunca encontrei. Que doideira. Não, no aniversário de 90 anos da minha avó, os pais dele estavam lá. Mas eu não conheci... Era uma família distante, porque minha avó era de Uruguaiana, que é a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Sim. E eles são de lá, a família da minha avó, né? Então é uma família que eu quase não tenho contato. Entendi. Eu tinha contato em Porto Alegre com o meu pai, é ela, minha avó, que já tinha saído de Uruguaiana. Essa família que ficou em Uruguaiana, eu não... É muito louco. Isso que eu vi em algum lugar, aí você já imagina que eles brincavam, né? Não, não. E falando em família, faltou uma observação de fazer na hora que você estava conversando, que eu falei, cara, que privilégio, né? Que você fazendo faculdade, tua mãe vira assim, por que você não vai fazer teatro? Tipo assim, essa é a frase mais inusitada de uma mãe falar... Ai, larga a medicina, já está terminando a residência. Porque não é nem dar apoio para a sua escolha. Ela contribuiu com a sua escolha. Menina, vai fazer teatro. Que maravilha isso. Volta para o teatro, filha. É. Você levava jeito. Não, mas não é, porque assim, é um lugar completamente... Então ela foi uma pessoa que te deu força pra caramba na carreira. Na verdade, agora, pensando bem, eu acho que ela é culpada. Ela é culpada por esse artigo. Porque com oito anos de idade, mamãe falou assim, filhinha, você não acha uma boa você fazer uma aulinha de teatro, filha? Porque eu devia ser uma criança pouco afetada, né? Aí, filhinha, mamãe acha que seria bom para você fazer uma aula de teatro, sabe, para você poder jogar essas coisas que você tem aí, no palco, em toda a vida. Qual que era? Ela não falou assim nesses termos, mas era esse o pensamento dela. E aí, quando eu entrei para a aula de teatro, criança, né? Quando eu entrei para a aula de teatro, na Casa de Cultura Laura Alvim, lá no Rio de Janeiro, eu encontrei, por acaso, amigas que eram da minha sala da escola. Aí eu fiz assim, adorei, quero ficar aqui. Eu fiquei na aula de teatro porque tinha minhas amigas. Olha. E aí fui fazendo, só que aí fui pegando gosto, negócio. Mas ela tinha, mas a sua mãe tinha alguma ligação com o meio artístico ou zero? Não, mas sim, assim, a minha mãe, os melhores amigos dela são artistas, são, são, é... Tem muitos atores, artistas, minha mãe convive no meio artístico bastante. Meu pai era músico, compositor, cantor e multiartista, na verdade, até no final da vida dele, assim, mas nas últimas décadas ele também vinha se dedicando bastante a artes plásticas, fotografia. Então, assim, existe, mas a primeira geração de artista da família, assim, tanto do meu pai e da minha mãe, foi meu pai. A minha mãe é astróloga. Aí era assim, eu era uma criança um pouco diferente na escola, tá? Negócio de... Já me chamava Mel, pai de uma Luna. É, vocês eram as diferentes. Nossa, agora um monte de Mel, hein? Tem Mel pra tu, né? É, e Luna também. Agora tá todo mundo pra Frentex naquela época. Não, Mel e Luna já era estranho. Aí, assim, né, eu estudei em escola particular, eu tinha os amigos, eu tinha advogado, médico. Os Alcântara machado. Professores, né, as profissões, assim, profissões normais. Aí, aí, aí ficava assim, minha mãe é astróloga, meu pai é música. Aí eu... Aí, às vezes tinha que preencher negócio de, como é que chama? De, sei lá, de... Ficha. É, ficha e tal. Profissão da mãe, profissão do pai. Aí tinha lá as opções. Fala, mãe, quer botar? Bota autônoma, filha, bota autônoma. Essa é a história da minha vida, botar autônoma na minha mãe. Autônoma, autônoma. Ah, mas então tá explicado. Ela te dá força. Totalmente. Não, mas pode ser que ela viu. Mas pode ser que a sua mãe viu nos astros, né? Viu, viu, total. Ah lá, essa menina vai ser atriz. Não tem jeito. Ah, eu lembro. Eu vou sair daqui desse programa, eu vou ligar pra ela e falar assim, olha aqui. Ela viu. Tem bagagem pra terapia dessa semana, né? Tenho. A Lobia. Já descobriu uma coisa. Ela fez seu mapa astral e falou, mano, não é isso, cara. Não tem pra onde ir. Ô, Mel, e vocês conseguiram tirar o Márcio daquele paraíso que ele tá morando agora? Como é que tá saindo? É, o coitado teve que sair, né? Tá lá, tá sofrendo. Onde que ele mora, o Márcio? Tá morando em Bertioga. O Márcio é o diretor do Ritani. Sim, o Márcio Maceno. Ele tá morando em Bertioga, na frente da praia, que é o sonho. É o sonho da vida dele. Eu tô quase bloqueando ele do meu Instagram. É espitável, né? Ele fica tirando foto com o cachorro, né? Cara, ele tem um vidro retroflex, assim, do lado do portão pra ele ver o Márcio. É desagradável. É super desagradável. Você imagina a pessoa que fica postando o dia inteiro. Tipo, não é que ela foi viajar pra praia. Ela posta assim, estou em casa, tomando meu café, esperando a reunião. E aí ele tem o muro da casa dele, tem um muro, mas tem um muro de vidro. É. É um quadro. E que é um quadro que justamente é onde tem as árvores aqui, é onde dá no mar. É super desagradável. É desagradável. E agora ele tá com as lanchinhas que faz passeio, né? Pra galera. Tem a lanchinha lá, o barquinho que faz o passeio. Aí leva lá pras praias. Como que vocês não vão estranhar lá de ideia? Ele fala isso. Só que o que acontece? Eu tô em cartaz, né? Ah. Daí vai ter a terceira, Luau Ritali. É. Isso. Ritali e Ghost of the Beach. Ó, aliás, é sério. Ele aluga umas casinhas lá em Bertioga, não é? Uns apartamentos bem legais. Márcio Massena, entra no Instagram dele. Olha aí, Márcio, você tá devendo essa palavra. Tem um cedo aqui, embrulha e mel. Depois a gente vai subir, tá? Vai ter o QR Code aqui, ó. 10% de desconto, né? Passeios de barco. Mas é verdade, cara. É verdade. E a gente conhece e é muito bacana, assim. Dá pra ver que é legal. E, Mel, fala direitinho aí, então, só pra repetir pra galera, o serviço do espetáculo, então, da temporada. Do Rita Lee? Eu ainda não tenho o serviço completo, ainda não tenho os horários. Mas a gente vai entrar em cartaz no dia 26 de abril, no Teatro Porto, que é ali no centro, na Barão de Perascaba. Bom Retiro ali, né? Isso. Bom Retiro. E a gente vai ficar em cartaz a princípio até final de junho. É isso. Abril, maio, junho. Isso. Final de junho, início de julho. De sexta a domingo. Legal. E... É só ficar antenado aí. É. Tem Instagram do espetáculo? Como é que é? Ainda não. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Vai ter, mas tem o seu. Tem o meu. No meu Instagram, eu tenho postado mais coisas nos stories de ensaio, assim, porque é sempre meio... A gente não sabe muito bem, né? Sim. Por isso que eu tô esperando esse Instagram do próprio, da própria peça, pra que possa saber exatamente o que dá pra divulgar, o que não dá pra divulgar, né? Pra não estragar também, né? Mas aí, pra quem acompanhar na época que tiver isso aqui ao ar, é porque a gente tá prestes a estrear o espetáculo. Então, o seu Instagram é, arroba... Mel Lisboa. É nóis. Mel, obrigado. Um prazerzácio. A gente vai lá te prestigiar, com certeza. Ah, eu vou adorar. Eu vou adorar. Obrigada.